A Associação Além da Visão trouxe a cidade de Curitiba mais um evento inclusivo em nível nacional, a etapa sul da Copa do Brasil de xadrez para deficientes visuais 2024. O evento reuniu em Curitiba os melhores enxadristas com deficiência visual do Brasil. O espaço escolhido como palco desse evento foi o Hotel Nacional, situado no centro da capital paranaense. A etapa sul da Copa Brasil de xadrez para deficientes visuais 2024 aconteceu entre os dias 8 e 10 de março e contou com a presença de destaques do cenário esportivo e algumas falaram sobre o evento. Estamos trazendo para Curitiba mais um grande evento inclusivo, um evento adaptado para pessoas com deficiência visual, que é a etapa sul de xadrez para deficientes visuais 2024. A etapa sul da Copa Brasil. Essa etapa é uma das classificatórias para a grande final, que é o torneio mais importante do Brasil na área da pessoa com deficiência visual. Ou seja, daqui também qualifica pessoas, atletas para torneios internacionais. E a Associação Além da Visão, além de ter os nossos atletas, de ter os melhores atletas do Brasil representando a cidade de Curitiba e o estado do Paraná, também tem a honra de trazer esse grande evento para cá. O governo do Paraná, nessa gestão, colocou como prioridade o desenvolvimento do Paraná do Esporte. Então estamos com campanha no fomento, nós temos os programas da geração olímpica e paraolímpica, que busca bolsas de atleta desde o seu início, desde o formador até aquele que chega aos Jogos Paralímpicos. O programa do Pro Esporte, que dedica, através da renúncia fiscal do estado, a grandes projetos para o Paralimpíso, para o Parado Esportivo do estado do Paraná. Enfim, nosso governador Ratinho Júnior e o nosso secretário Ero Virbinski estão extremamente empenhados para que o cidadão com uma deficiência possa ter no esporte não só o lazer, mas por que não até uma profissão. Hoje nós sabemos que o Parado Esporte já consegue fazer com que os seus atletas vivam da sua prática. Então nós estamos sim em um ótimo momento no nosso estado. Estamos agora realizando a primeira etapa classificatória da Copa Brasil de xadrez para deficientes visuais 2024. Além da presidente, eu sou enxadrista, atual campeã brasileira e agora eu estou disputando aqui mais uma vez o título de campeã dessa etapa, que é a nossa Copa Brasil. ela é composta por quatro etapas classificatórias e depois temos a final com os 24 melhores jogadores classificados após essas etapas e eu espero estar na final novamente. Estamos muito felizes de poder estar participando com esse evento da FBXDV, Federação Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais. Agradecer o apoio da Márcia, do Edenir, do Murilo Salustiano, do Clube Xadrez de Curitiba, do Carlos Pijac, da Prefeitura Municipal de Curitiba e Secretaria do Esporte. E nós estaremos em todos os eventos que estiverem promovendo xadrez, porque uma das nossas missões é o xadrez, promover o xadrez em todas as manifestações. Então a gente está aqui, hoje com umas imagens muito bacanas de ver o desafio e a superação desses mais de 50 jogadores deficientes visuais jogando xadrez. O professor de Educação Física e Técnico de Xadrez, Eduardo Quintana Sperbi, explicou um pouco de como são as regras e da jogabilidade dessa modalidade do esporte. Bom, o pessoal muito se pergunta como que os deficientes visuais jogam xadrez, né? Então há um tabuleiro personalizado para que eles possam fazer a análise das jogadas de forma segura, tanto quanto o que eles chamam vidente, né? As pessoas que enxergam normalmente. O tabuleiro tem casas baixas e casas altas. As casas pretas são casas altas, as casas brancas, casas baixas. As peças pretas têm uma saliência na parte de cima. E essas peças, elas se fixam no tabuleiro através de uma espécie de prego que está embaixo da peça e se encaixa nas casas. Assim, os jogadores da classe DV, como nós chamamos, podem analisar os jogos com ambas as mãos sobre as peças, procurando os caminhos, as diagonais, as horizontais, sem com que as peças venham a cair. Então, um tabuleiro personalizado, adaptado para que eles possam praticar o xadrez, tanto quanto uma pessoa que enxerga normalmente, também pratica e joga. O sistema de competição do xadrez aqui, tanto quanto nos torneios convencionalmente, é o que se chama de sistema suíço. Não tem eliminação de nenhum participante, do início ao final, todos jogam. E o que acontece no decorrer da competição é que quem vem vencendo, quem vem obtendo resultados muito bons, vai enfrentando progressivamente participantes que estão tendo o mesmo desempenho. E aqueles que são mais iniciantes, de repente não vêm vencendo as partidas, tendo um resultado tão bom, vão encontrar adversários do mesmo patamar técnico. Ou seja, é um sistema de competição que pretere muito todos integrados até o final da competição, que joga o que sai campeão e está jogando o que está lá na última colocação. Ou seja, é um sistema que integra todos o tempo todo. Não tem eliminação daí. Um momento de muita expectativa foi o da premiação, onde os ganhadores foram contemplados com medalhas e troféus. O presidente da Associação Além da Visão, Everson Costa Marinho, falou sobre o sucesso da etapa realizada na cidade de Curitiba. E a gente está muito feliz, muito honrado em proporcionar a etapa sul de xadrez para deficientes visuais aqui na cidade de Curitiba, onde contamos com vários apoiadores, dentre eles o Clube de Xadrez de Curitiba, a FEXPAR, a Prefeitura Municipal de Curitiba, o Paraná Esportes, tantos apoiadores que investem no xadrez e no xadrez adaptado. Então a gente faz o convite também para vocês investirem no xadrez, nos ajudar, nos apoiarem e você também que é pessoa com deficiência, venha conhecer os projetos aqui da Associação Além da Visão. Além do xadrez temos outros projetos também, mas fica o nosso convite participar de vários eventos aqui da Associação. E o nosso muito obrigado, muito obrigado por acreditar no esporte adaptado. O esporte é uma ferramenta de inclusão e a gente se sente muito honrado em poder proporcionar esse grande evento que foi feito aqui na cidade de Curitiba nos dias 8, 9 e 10 de março. Nesse ano de 2024, muitos eventos da Associação Além da Visão ainda irão acontecer. Fique atento às novidades e entre em contato para mais informações. Amém!